Ele disse que ia ligar pra gente, foi por isso que você comprou um celular e mandou o número pelo correio pra ele, não foi? E está me dizendo que foi enviada pra cá numa missão por algo chamado Sociedade das Almas, numa missão difícil. Você vai estar livre na véspera de Natal?